Estamos aqui mais uma vez nesse trabalho envolvendo a Polícia Militar e a comunidade onde estamos repassando as principais ocorrências registradas pela Polícia Militar Hoje estamos aqui em Ouro Preto no bairro Água Limpa valorizando a comunidade aqui da região do bairro Água Limpa onde estamos estreitando esse relacionamento da Polícia Militar com a comunidade repassando as informações de segurança pública Assim, nós tivemos um registro de uma ocorrência policial na data de ontem, na data de 22 de abril Esse fato aconteceu na região central de Ouro Preto, próximo à Escola de Minas A Polícia Militar foi acionada e as informações eram de que havia um indivíduo que estava em atitude suspeita e possivelmente portando substâncias entorpecentes A guarnição então chegou ao local, reparou com um senhor de 30 anos que estava em uma motocicleta e ele estava então com um invólucro que ele tentou dispensar assim que os policiais militares o abordaram Esse invólucro havia então lá no tamanho de uma caixa de fósforo com alguma substância entorpecente provavelmente a substância conhecida como a maconha Então foi realizada novas diligências na residência desse autor Há já visto que as informações, segundo as informações, havia mais drogas na residência dele Então na residência lá no bairro São Cristóvão foi localizado lá uma grande quantidade de substância entorpecente principalmente maconha 13 tabletes maiores de drogas foram localizados 10 tabletes menores Uma barra também de maconha Além de outros produtos também que foram localizados, pedra de crack também E um dichavador, esse dichavador é um instrumento conhecido aí no meio policial como um instrumento que eles escondem drogas Esse também foi localizado lá Então todo esse material aí de substância entorpecente foi apreendido O senhor então de 30 anos foi preso pela polícia militar Pelo pote de substância entorpecentes A ocorrência encerrada na polícia civil aqui na cidade de Ouro Preto Onde então realiza os trabalhos de investigação relativos a este caso Uma outra informação que nós temos também importante para a nossa região desenconfidente de segurança pública Foi a prisão de um foragido da justiça aqui da cidade de Ouro Preto Esse foragido de alcunha Miguelzinho Ele havia praticado diversos crimes aqui na nossa região desenconfidentes Tanto na cidade de Mariana, de Ouro Preto e também de Itabirito Ele estava sendo então investigado pela polícia civil e foi localizado no bairro Goiânia na cidade de Belo Horizonte Uma equipe da polícia civil realizou a abordagem e o Miguelzinho tentou inclusive fugir agredindo um dos policiais Mas foi contido, foi preso Havia contra ele um mandato de prisão, porque ele é foragido da justiça E ele também estava com um veículo, um veículo Siena E esse veículo então foi vistoriado, foi acionado inclusive o policiamento rodoviário lá na cidade de Belo Horizonte Que foi então verificado que o chassi dele estava alterado, que o veículo estava alterado E ele era um produto de roubo aqui na cidade de Mariana Então esse Miguelzinho ele foi preso, foi recapturado, colocado à disposição da justiça O veículo que ele estava foi apreendido E a gente acredita que com a prisão do Miguelzinho Muitos crimes acontecidos aqui na cidade, na nossa região Agora serão solucionados porque havia participação dele em diversos delitos Por fim, no dia 21 de abril, nós tivemos mais uma ocorrência de destaque Essa acontecida no distrito de Cachoeira do Campo Esse crime lá se trata de um homicídio, um homicídio passional Acontecido lá no distrito de Cachoeira do Campo As informações foram repassadas pela polícia militar que deslocou até o distrito E ficou sabendo então que um ex-namorado da vítima A vítima mulher de 25 anos de idade Ambos estavam em uma festa e ela foi agredida então pelo ex-namorado Com três golpes de faca Inclusive esses golpes a levaram a óbito A polícia militar foi acionada, então ela foi socorrida no momento Mas não suportou os ferimentos e veio a óbito O autor evadiu, conseguiu evadir Não foi localizado pela polícia militar naquele momento Os rastreamentos foram realizados no sentido de localizar E continua sendo realizado para localizar e prender esse autor desse homicídio Foi registrado a ocorrência, todos os dados dele foram identificados e qualificados A ocorrência é registrada pela polícia civil E então esse fato acontecido lá no distrito de Cachoeira do Campo Um homicídio consumado por crime passional Onde um ex-namorado feriu com três golpes de faca Sua ex-namorada de 25 anos de idade Onde um ex-namorado feriu com três golpes de faca